O que nem todo mundo sabe sobre o signo de escorpião. Adora ter o controle de qualquer situação, amor, trabalho ou vida familiar. Sua mente não para e vive questionando tudo. Sabe muito bem reconhecer quando alguém está mentindo. É o signo de maior intuição do zodíaco, chamado até de bruxinha do zodíaco. Acredita muito na lei do retorno. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se faz.